Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como gravar ou instalar o Linux na TV Box. Passo a passo, simples e descomplicado. Primeiramente, vocês tem que instalar esse programa aqui, AIDA64. Ele vai fazer uma leitura da box de vocês e dizer qual tipo de processador, memória, chipset. Essa aqui tem só 1GB de RAM. É a TV Box bem simples, aquela MXQ 4K. Mas o importante é isso aqui, dispositivo. A imagem que eu vou estar disponibilizando aqui é pra TV Box da Rockchip com 32 2X. Isso, que é 32 2X9, 32 2X8, 32 2X8A, 2X8B. Bom, identificou isso aqui, beleza. Vocês já podem desligar a TV Box por enquanto. E nós vamos agora para o computador. Bom pessoal, agora aqui na tela do computador vocês vão precisar desse programa aqui. O IN32, Disk Major ou Imager. O link dele vai estar na descrição do vídeo também. Aqui está ele aberto. Você vai precisar de um cartão de memória. Pode ser de 8 ou 16. Insira o cartão. Vamos na imagem. Na imagem você vai pegar de onde você salvou no seu computador. Essa imagem também vai estar na descrição do vídeo. A imagem é de um programa chamado Multitool. O que esse programa vai fazer? Ele vai instalar o Linux na sua TV Box para que você possa usar sem cartão de memória. A ideia é não perder o cartão ou o cartão extraviar e fica muito mais rápido. Uma vez que ele tem um HD interno, vai ficar bem melhor do que você usar uma mídia. Aqui estamos gravando. É rapidinho, rapidinho mesmo. Pronto. Já gravou isso. Agora nós vamos colocar ela na TV Box e ver como é que vai se comportar. Bom, agora a gente vai inserir o cartão na TV Box. Vamos dar um trabalho aqui, porque eu estou sempre de pé. Está aqui. Inserir o cartão. Vamos ligar ela. Ligar. E vamos acompanhar agora o que vai aparecer na tela. Bom, essa parte aqui é muito importante. Olha só o que ele está fazendo aqui. Essa imagem que passou rápido aí, ele está redimensionando o tamanho do seu cartão. Se você pular esse passo ou não fizer esse passo, não tem como copiar a imagem. Aí a gente vai dar aqui um exit, né? Lemos a mensagem. Depois desse passo aqui, você só precisa desligar sua TV Box. E agora que nós vamos copiar a imagem do Linux. Bom, galera, já está meio caminho andado. Beleza. Estamos aqui no computador. Essa é a imagem que eu vou disponibilizar para vocês. O link. Essa imagem foi eu mesmo que fiz. Já está testada. Copiar. Vamos no cartão de memória. Aqui você tem um cartão. Tem várias pastas. Você vai entrar em imagens. Na pasta imagens, você vai colar aquela imagem que você acabou de fazer o download. Vamos dar um pause aqui, né? Na edição. Para não demorar tanto o vídeo. Pronto. Agora está terminando de copiar os últimos segundos. Demora mesmo porque a imagem é grande e a leitura de cartão também não é tão rápido. Agora você só precisa ejetar com segurança o seu cartão. Para não dar nenhum problema. E vamos para a TV Box. Ligando de novo a TV Box. Ele vai ler o cartão de novo. Exit. Vocês vão ler a mensagem. Vamos dar Exit. E nós vamos aqui. Born image to flash. Que é queimar a imagem no cartão flash. Vai escolher essa opção. Só tem uma opção. Como vocês só copiaram uma imagem para o cartão. Lembrando que vocês podem ter várias imagens. Aqui você só vai selecionar OK. Deu OK. Ele vai ler a mensagem. Vai ler a imagem, né? Está escaneando aqui. Vocês podem ver. Ele está escaneando a imagem do cartão. E vai começar a instalação. Esse processo vai demorar um pouquinho. Aqui ele já começou a instalação. Do sistema. Ele está nesse momento. Exatamente. Copiando. O Linux. Da imagem. E instalando. Na memória interna da TV Box. Quando esse processo terminar. Gente. Vocês não vão precisar. Do cartão. A TV Box. Para onde você levar. Vai estar com o sistema operacional instalado. É muito top. Vou dar um pause agora. E acelerar o vídeo. Porque esse processo demora um pouco. Pronto, galera. Aqui já está terminando. A gravação. Vamos lá. 98. 99. Quase 100%. Pronto. 100%. Agora você só tem que dar o ok. E vamos desligar. Escolhi essa última opção de baixo. Vamos desligar ela. Retirar o cartão. E ligar novamente. Agora com o cartão inserido. Vamos ligar a TV Box. Nessa tela de início. Vocês já podem ver. O Linux iniciando. Ele está reconhecendo o hardware. Instalando. Configurando. O ideal. É. Você já colocar. Em um cabo de rede. Com conexão de internet. Via DHCP. Agora ele vai te pedir. Uma senha. Para o root. Você digita. A senha do root. Ele vai pedir para você confirmar. Você confirma. E pressiona enter. Ele demora um pouquinho. Para reconhecer. Agora já reconheceu. A senha do root. E detectou. Que eu estou. No Brasil. No horário de São Paulo. O meu teclado. O layout do teclado. Que é o BR. Agora está pedindo. O nome de usuário. Aí você coloca. O seu nome. De usuário. Né. Vou colocar o meu aqui. Linux box. E. Está pedindo. A senha. Mesmo procedimento. Digita a senha. Digita novamente. Dá o enter. Está perguntando. Só o meu. Nome completo. Você pode colocar o nome. Que você quiser. O seu nome. É o nome da empresa. Pressiona o enter. Ele já está agora. Configurando. O seu desktop. Como eu disse. É muito simples. É rápido. Se seguir o passo a passo. Vai dar tudo certinho. Se você tiver alguma dúvida. Pode perguntar aqui. Que eu vou estar respondendo. E galera. Antes que eu esqueça. Dá um like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho aí. Para os próximos vídeos. Está aí. Linux instalado na TV Box. Todo o sistema. Gerenciador de arquivos. Tudo em português. Bonitinho. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Legendas Pedro Negri.